Música Ei minha gente, é assim, a vida do mascarado, aonde eu chego cantando, o povo fica cismado Não é que eu seja convencido, mas o tempo tem passado, e eu peguei intimidade dentro do pano ramado De longe eu já olhei o nenenzinho, esse já tá abençoado, e aqui na mãozinha dele vou catar o meu trocado Aonde chega o marido, aonde chega o marido, a alegria do bagote, é plateia reunida, é foguetor que explode É criancinha assustada com a minha cara de bote, capacete cheia de fita, com fachada no bigode Mas quem tá aqui por dentro, que esses panos sacode, é um cristão batizado que não tem chifre no bote Só participo do bem, tô assanhada no bigode, ô mocinha bonita, vou pegar seus dois Diz aí, será se pode? Que eu trouxe um presente pro povo, que é a minha bateria, e os três magos do oriente na bandeira da folia Se eu não fosse poeta, eu nem sei como seria, não poder contar pro povo as coisas que a mente cria Mas Deus me deu essa benção, o sol clareou meu dia, e a mão do pai soberano me cobe da chuva fria Ô seu Ocídio, fala pra mim, o senhor gostou do versinho de alegria? O ano que vem, se Deus quiser, eu volto com essa folia, tá bom, senhor? Vai lá, rapaziada! Não é preciso beber, não é preciso jogar, não é preciso pedir, não é preciso roubar Nós precisamos é saúde, amigo que nos ajude, coragem pra trabalhar Pois da coragem é que nasce, progresso pro piedade Também nasce a confiança, trazendo felicidade Veja uma família unida, como é bonito na vida a união da irmandade Pois da união nasce a força, cresce o amor, vem a paz Vem a felicidade, fortalece os ideais Formando o povo educado, muito forte e respeitado É assim que a gente faz Aqui na mão do meu amigo, vou pegar cinco reais Te desejo dois mil e quinze, de muita saúde e paz Eu canto aquilo que me dão, canto real, cinquenta centavos É porque da poesia, sou eu o verdadeiro cravo Eu posso buscar outra nota, aqui no seu boné, Olavo? Pode, olha Muito obrigado, meu amigo, você é pessoa especial De eu ter te conhecido esse ano, foi presente de Natal Vou apanhar mais quatro pontos que penduraram no varal Vai de novo, safolê aí Nas passaradas do mar, mãe bonita e arrolinha Que tem as pernas douradas e os olhos de moradinha Esse garoto lourinho parece um tênis pimentinha Vou pegar seus dois reais, guardar na minha bolsinha É só eu olhar o polavo, gente, que ele só sabe falar farinha Vai de novo, safolê aí Levanta a bandeira branca Deixa o moleque seguir Me vale Nossa Senhora Mãe de Deus, me acorde aqui A minha garganta tá seca, gente Tá bem ruim de eu engolir Ô, garotinho Seus dois reais Faz favor, coloca aqui Isso aqui vai me ajudar Mês passado eu nunca vi Ô, seu Ocídio Eu... Nossa Senhora Aí vai dar trabalho Ô, seu Ocídio Eu brincando de paiá, seu Ocídio Eu quero ver quem me aguenta Eu viro o Diego danado For preciso eu como pimenta Coisa que eu tenho raiva nessa vida é de velha ciumenta Eu cheguei e tremi as penas quando eu vi essa de cinquenta Vou falar uma coisa pro senhor Eu jogo pra cima a cama Que cai no chão é bagaça Eu dou de mão no meu lápis De repente eu dou um traço Essa nota de cinquenta contas Bota na mão do palhaço Eu já considero o senhor como um pai Depois dessa Você ficou meu amigasso Eu vou pegar Vou contar o verso da farinha Depois eu vou ver o que eu faço Vai rirão Oito eu nem sei se eu sou Mesmo assim a gente tenta Vai pular eu pio no coco Minha língua é violenta Ô, você me traz uma água gelada Desse jeito você me arrebenta Vai no tempo do pau de arara Era a média de transporte Presta atenção minha gente Vou falar o mesmo Tem três coisas nesse mundo Que me faz perder o tino É mulata cor de canela Crioula do pelo fino Eu não acredito em mulher Nem ela estando dormindo Porque os olhos estão fechados A sobrancelha está bolindo Antes de eu falar Eu vou dar a farinha, viu Vou apanhar a grana do seu menino Eu falo pro lado direito E falo pro outro lado Pela nota que você me deu, amiguinho Desde já, muito obrigado Eu nasci 23 de outubro 23 assinalado Minha mãe sempre dizia Que eu falava improvisado Agora eu vou falar pra você Faz favor, presta atenção Defunto não enjeita a cova E não enjeita a caixão Minha mãe sempre dizia Que no tempo da missão Quem pregava eram os profetas Jiremia, Freio e João Eu vou brincar com esse menino É moleque bonitão Eu vou brincar com você Não fica chateado não Eu vou pegar os cinco reais Depois eu compro um cartão E arrumo um telefone Pra botar nesse orelhão, tá bom? Ah, sanfoneiro! Opa! Opa! Oi gente, agora vai, hein? No tempo de pau de arara Era mês de transporte O cabo a viajar pro sul E vir do sul para o norte Um caboclo do sertão, seuzinho Arrumou um matulão Matou quatro passarinhos Trem rolinhos sabiá E mandou a mulher assar Mó de comer no caminho Ó! Numa lata de manteiga Dessa que tem bem verdinha Pôs os passarinhos assados dentro E completou com farinha Vinte dias de estrada E quando tinha uma parada Pra uma dos cabos almoçar Olhava o caboclo vinha Com um pratão de farinha E um pedacinho de sabiá Na janta mudava a carne Era rolinho e farinha De manhã farinha seca Pois outra coisa não tinha Mas o mais interessante É que esse viajante Já fazia quinze dias Que andava de barriga inchada Tentava dar uma barrigada Mas o barro não saía Eu não sei o que aconteceu Com o busto desgraçado Eu acho que a farinha Só pode ter ressecado Endurecido no fato Pois o cabia com o mato Bufava igual um jumento O fiofó estalava O cavoco velho fringava Mas não saía nem vento Um dia meio aperreado Subiu num pé de joar Se agachou na ponta de um galho E começou a rezar Dizendo assim Pá de inciso Se eu fizer esse serviço Seja do jeito que for Quando eu voltar pro sertão Compre um vinte foguetão Só tudinho pro senhor E não é que começou Descer aquele bolete Comprido igual uma vara Duro que só um cacete Foi descendo Foi descendo E o caboclo Véio gemendo Igual um pinto no ovo O gai da ave quebrou O matuto despencou O tolete entrou de novo Depois desse dia Eu não sei o que aconteceu Se ele fez outra promessa Se o santo lhe valeu Eu só sei que esse menino Ainda sofre do intestino E com isso Pede a paz E quando vem a comidinha Confere bem Pois farinha Ele não come nunca mais Vai meu Deus E quando vem a comidinha Na plantação do repente Eu faço a lavoura meia O verso prepara a terra O poeta é quem semeia A irrigação é a troca Arrima a luz que clareia O produto da colheita Enriquece a nossa ceia Hipnotiza quem ouve Como cantada sereia É duro como uma aranha Trabalhando em sua teia Eita molequinho danado Tá olhando de cara feia Eu posso pôr essa de vítima Esse moleque na batuta Eu vi que tá tudo azul Pela carinha dele Ele é levado pra chuchu Tinha um roubo pra contar Que houve marangatu Roubaram pato e galinha E também algum peru Ó Xavier Cadê a nota de dois Tava na ponta do bambu Vai lá safoneiro Aí que é Um dia um dedo é um dado Um dado um dedo é um dia Eu pareço um copo d'água Tirado da jarra fria Eita menina bonita Me acompanha todo dia Pegando a sua moedinha Fico cheio de alegria E cumprimento Xavier que é Patrícia de folia Vai de novo sanfoneiro Eu saí de lá de casa Fui sinal santificado Muntei mentir a espora O bicho saiu voado Pus a guia no pescoço Toce teu peito em cruzado Já vou falar pro amigo ali ó Que vai brincar de mascarada E na mão do seu menino Ó eu achei que tinha um trocado O moleque me enganou Eita moleque danado Agora toca o estribinho de rei gente Que eu pegar o dinheiro em cruzado Vamos lá Ó a sanfoneira Vou trocar a sanfona ali Então mete o pau a sanfoneira Ó lá Pra me brincar de palhaço Eu vou dizer o que fiz Primeiro eu pedi a Deus O dom de ser aprendiz Jesus me estendeu a mão Deu tudo aquilo que eu quis Hoje quando eu me apresento Me sinto muito feliz Vendo as crianças ouvindo O público pedindo bis E vou cumprimentar o folião Amigo da vida Vai de novo sanfoneiro Sanfoneiro gente Esse tempo de natal Dia mais lindo do mês É tempo de refletir O que a gente não fez Dar o pão a quem tem fome Aos fracos da voz e vez Sete dias tem na semana Trinta dias tem no mês E agora já está pronto Para trocar os tribos de reis Cutuca de novo então aí Opa Peça a Deus Pai poderoso A inspiração divinal Com a mensagem sagrada Da mansão celestial Telefonei para Brasília Para a capital federal E criança eu medo da correia Homem velho eu medo fal Por onde o Marquinho passa O comentário é geral Parece que o estribilho Já vai sair afinal Que eu vejo esse monte de dinheiro No chão gente Não me sinto muito legal Essa grana tem que vir Correndo aqui para dentro Do meu fornal Topo estribilho de reis Tchau 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 Um vivo ao Deus poderoso Pois o seu poder é pleno Marca bem que dia é hoje Escuta o que eu estou dizendo Vou louvar o santo cruzeiro Que está no campo sereno Onde foi crucificado Com Jesus o Nazareno Eu vou desatar a cruz Vou cumprir com meu dever Nosso Senhor Jesus Cristo Foi condenado a sofrer Numa cruz crucificado Longe daqui como quem Oh que hora tão sagrada Me vale Espírito de luz Roguei aqui para todos Como meu meigo Jesus Sofreu miseravelmente Nos braços da Santa Cruz E de vez em quando eu via Uma voz assim dizer Senhor cede-me água Para melhorar meu sofrer Parabai lhe avançava Com vontade de morder Isso representa quando Jesus foi para Belém Deixou a Virgem Maria Seus amou e tudo bem Junos de seus discípulos Vendeu por trinta dinheiro No outro das oliveiras Jogou fora o desordeiro E nisso Cristo foi preso No seu maior desespero E Judas saiu dali Só pensava em traição Mais à frente ele encontrou O exército de batalhão E o chefe da comitiva Botou Jesus ao fato Que eles procuravam Cristo Para ser entregue a Pilatos Mesmo assim ele se entregou Para mostrar o seu exemplo Carregando a enorme cruz Teve grande sofrimento Cada passo ajoelhava Um madeiro tão pesado Derramando sobre a terra O seu sangue tão sagrado Por isso meu povo Devemos respeitar a cruz Que ela foi santificada Pelo sangue de Jesus Eu vou desmanchar a cruz E aqui vou pegar o dinheiro Foi nessa cruz Foi pregado Jesus Cristo verdadeiro Que verteu seu santo sangue Para salvar o mundo inteiro Eu já desatei a cruz Chega o baile, sanfoneiro Aplausos 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 A partura dentro de casa É coisa que o povo estima Diz a vovó que é pecado Se primo casar com prima O voo das Tanajura Marca mudança no clima E a proteção do tatu Fica na parte de cima Meu poema atrai o povo Meu verso parece um imã Eu entro na casa da trova Deito na rede da prima E vou buscar a moedinha Aqui na mão dessa menina Eu dou um abraço na menina No garotinho um abraço Um pedaço de taquara E um anzal feito de aço Vim aqui vender meu peixe Pra conquistar meu espaço Eu sei a hora da chuva Pelo calor do mormaço E o cotovelo é uma curva Que fica no meio do braço A minha mãe fica boba Com as trovas ricas que eu faço E eu agradeço a Jesus Esse dom de ser palhaço Com esse dom que Deus me deu, gente No verso eu faço desorde Entrei na teta da casa Saí na barba do bode Depois eu caí nas plumas Da perna do galo rode Mas quando eu caí dentro da farda É que os babados sacode Eu tenho molejo na junta Pra sacudir no pagode Que ele fica abaixo de mim Quer me alcançar, mas não pode Que aonde grita o marquim Poeta treme os bigodes Eu nem preciso de brincar Que eu sei que o povo me adora Em todo lugar que eu chego Eu sei que as morenas choram Não tora que esse marquim Que esse caboclo é de fora Esse mestiço faz coisa Que até o povo ignora Vou pegar as suas moedinhas, meu amigo E te dou um abraço agora Faça pra caça de dois Que o poeta tem que ir embora Desde já eu te agradeço, meu amigo Pelo dinheiro que está me dando Com todos esses dicas Com todos os furiões Você está indo buscando Eu quebrei a minha asa Coisa que não saí voando Já que dentro dos meus peitos eu tenho Duas pombinhas chocando Uma voou e foi-se embora A outra ficou me matando Ô Haroldo, você não repara O palhaço está retirando É que o efeito da querosene Eu acho que está calcando Vai de mão só pra ele Coitado dos porcos deles Vieram tudo pra cá Foi reunido certo dia Gonçalves Dias falar Minha terra tem palmeira Onde canto sabiá Minha voz está ficando rouca, seu filho Faz favor, chega pra cá Que tinha mais um poema Que eu queria te falar E depois desse versinho Eu já vou me retirar Se o senhor me permitir Por aqui vou começar Há poucos dias atrás Eu tive bem informado Em vista de um pesadelo Que eu tive no mês passado Devido a uma feijoada Que eu comi naquele dia Quando eu cheguei em casa Minha esposa já dormia Eu cheguei empazinado E foi logo me deitando Nem me cortei com a mulher Do meu lado já roncando Foi só eu pegar no sono Fiquei meio encabulado Só eu que estava no céu São Pedro do meu lado São Pedro olhou pra mim Abriu aquele sorriso E me disse assim Marquinhos Vamos ver o paraíso E eu saí com o santo Olhando aquelas grandezas São Pedro mostrando tudo Com a maior delicadeza Mostrou-me os santos apóstolos O trono, a Virgem Maria E até uma redinha véia Onde o Salvador dormia Depois ele me levou Na ribanceira de um rio Tinha lá um casal de bichos Que estavam lavando seus filhos Depois ele me levou Gente Num grandioso salão Que tinha um monte de vela Espalhada pelo chão Aí eu perguntei São Pedro Isso aqui é o cemitério Aí ele riu e falou Ô Marquinhos Fala sério Isso aqui que você está vendo Foi feito por quem não erra Essas velas representam As vidas de lá na terra Essas grandes Essas bem grandes Que você está vendo acular É a vida das pessoas Que nem tão cedo Vem cá E esses cotoquinhos de vela Que estão quase se apagando É a vida das pessoas Que já estão se embodocando Aí eu pensei comigo Bem no pezinho da fivela São Pedro Por caridade Me mostra aí minha vela Mas quando ele me mostrou Seu filho Eu senti um arrepio Coivi no pé da parede Um cotoquinho de pavinho São Pedro Olhou pra mim E disse Amigo Seja forte Você é meu camarada Mas está nas portas da morte Aí eu falei Ô meu santo Será que não tem um jeitinho Desse de acho Dessa vela Durar mais um bocadinho Aí ele falou Pois bem Se acha a vida tão dela Pega esse vaso de azeite E não deixa apagar essa vela São Pedro ficou com pena De ver a minha aflição Pegou um vaso de azeite Que tinha ali pelo chão E disse Fica de copra Encostado na velinha Molha o dedo no azeite E pinga na desgraçadinha Mas quando eu molhei E pinguei Se eu acordei Que a danada da mulher Me juntou Feito uma fera Me dando de ponta a pé Dizendo Cabo açafado Se é o relaxado sujeito Se é um homem Dessa idade E não se dá mais ao respeito Isso é coisa que se faça Disse a mulher Igual uma louca Enfiar o dedo no nariz E me botar na minha boca Eu estava com tanto medo Se eu cair na esparrela Que quando eu molhava o dedo No azeite Pingava em cima da vela Eu estava enfiando no nariz Botando na boca Olha lá, sanfoneiro Na minha chegada aqui Logo correu um boato Vamos fazer uma bolsa Botar dinheiro no prato Na mão do rapaz Da camisa listrada Já vou catando esses quatro Pela nota que me deu Obrigado, meu amiguinho O beija-flor quando nasce Já nasce dando beijinho É igual a dois amores Quando encontram os dois sozinhos Do homem eu quero a palavra Das moças eu quero carinho Vou apanhar o dinheiro agora Do folião mais bonitinho Para me pegar essa nota Me dá licença, brudinho Vai de novo, sanfoneiro Quem tá no 99 Mora da casa do 100 Eu confiado no pago Não devo nada a ninguém Eu moro do lado da linha E não vejo a fumaça do trem Eu falhei folião Mas isso aqui é paiasso também Ó, seu Ocid Fica com Deus Até para o ano que vem Aqui, meu, muito obrigado, meu amigo Por me receber tão bem Que o senhor receba de Deus Tudo aquilo que convém Saúde e felicidade Com os anjos dizendo amém Na porta dessa morada Eu vi um anjo abrindo as asas Com sua espada de fogo Flamejante como brasa Que veio do céu mandado Para proteger sua casa Ó, meu amigo, eu vou-me embora No peito a saudade arrasa Mas eu não posso ficar Senão a folia atrasa Que o senhor possa receber Tudo aquilo de uma vez Que eu vou cantar ansioso Dia a dia, mês a mês Até a nova visita Da bandeira dos três reis E se o senhor me receber Como nesse ano fez O ano que vem, se Deus quiser Eu vou dormir aqui outra vez Vamos lá, safonei Volta! Travessei o rianado No fundo de uma tigela Arriscando a minha vida Por causa de uma donzela Que o pato tem duas asas Mas não tem duas moelas E o ovo tem duas gemas Um é branco ou tá amarela Ô, seu Ocidio, agora Eu ia fazer na canela Mas eu vou dizer um versinho Para o senhor Vou falar sem embaraço Jesus Cristo me abençoa E eu conquisto meu espaço Aqui eu vejo sucesso Para trás deixei o fracasso O Haroldo vem no nosso ouvido De palavra fala o maço Já pediu outra coisa Ele quer matar o palhaço Vai de novo, safonei Ô, seu Ocidio, agora é sério mesmo É sério Esse é meu poder ir embora Faz favor, presta atenção No que eu vou dizer agora O nosso mundo não é mais Aquele que foi outrora Uns dizem que melhorou Outro que as coisas pioram Mas quem viveu no passado Lembra com saudade fora Daquele tempo gostoso Da fartura no sertão O senhor lembra Em que o campo produzia A terra nos dava o pão O respeito era tão grande Causava admiração Se tomava bênçãos mais velho E até beijava na mão Porém hoje mudou tudo Nem frio faz no inverno Quem tem o computador Não precisa de caderno E com guerra, miséria e fome Só o amor do Pai Eterno Pra nos livrar das mudanças Que tem no mundo moderno Ó, mas como a vida não para Temos que seguir em frente E o novo substitui As coisas de antigamente Até a música de hoje Já ficou bem diferente Antes eu ligava o rádio E ouvia em qualquer horário Um sertanejo raiz Que tocava o imaginário Trazia lembrança da roça Do caipira solitário Mas o senhor liga o rádio hoje, senhor Cidio Enquanto o novo cenário O sertanejo não é mais aquele Mudou-se o vocabulário Eles inventaram um tal De sertanejo universitário Mas que de sertão Não tem nada É um som bem diferente O ritmo é misturado E a letra muito indecente O que é uma má influência Para as criancinhas inocentes Mas faz um sucesso danado Isso é verdade Eu não nego Mas o senhor sabe por que Que é esse som? Eu não me apego Outro dia eu vi um garotinho Cantando igual um galo cego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Olha que troço esquisito, senhor Cidio Isso é uma música de cantar? Tem outras bem piocas Chega até a me assustar Um dizendo Eu quero tchu Já o outro Eu quero tchá Outro dia Vai no banheiro Que é pra gente se beijar Sertanejo Não é isso Que esse povo está ouvindo Esse ritmo indecente Influencia os meninos Querendo levar as gatas Para o fundo da fiorina E as criancinhas Tudo gostam Gostam do gosto E o que é que os pais vão fazer? Outro dia eu vi um garotinho Com tal de nelele Chegou pra vó dele E disse Se eu te pegar Você vai ir Ô senhor Cidio Você não repara O que diz o mascarado Porque a minha obrigação É fazer verso-rimado O sertanejo universitário Faz um sucesso danado Porém eu prefiro Aquele sertanejo do passado O sertanejo raiz Pra quem não sabe Eu explico É aquele lá da roça Do Tinoco e do Tunico Do Tião Carreiro e Pardim Milionário José Rico Esse sim É o original Sonda viola finada Do chapéu de boiadeiro Camisa quadriculada Mas essa turma de hoje Já viu que coisa engraçada? Tudo de brinco na orelha Usando umas calças apertadas E o cabelo até parece Que levou um choque na tomada Mas isso é coisa da modernidade É assim que tudo acontece Nosso tempo vai passando E até o novo envelhece E aquilo que não evolui Fica antigo A gente esquece Quem antes usava calça Hoje anda de bermuda A modernidade vem E não tem nada que acuda Mas eu garanto a vocês gente Tem uma coisa que não muda Não muda e nem vai mudar Eu digo com convicção Ela permanece firme Desde a outra geração O nosso povo traz ela Guardada no coração Que é a folia de reis Nossa maior tradição A modernidade vem E isso não me incomoda Porque eu sei que todo ano Eu estou aqui nessa roda Porque a cultura da folia gente Nunca vai sair de moda E quem me sei que eu estou errado Eu provo que eles se enganam Eu não preciso de palco Nem de uma roupa bacana Que a multidão me acompanha Sete dias por semana E quando eu grito meu verso Faço muito mais sucesso Que o tom de Luan Santana Vai de novo essa folia Eu fui no castelo do rei Pra falar com a majestade Lá eu encontrei com ele Falando com as autoridades Pra todos que ficam o desejo Saúde e felicidade Senhor, fica com Deus Que agora eu vou embora de verdade Sigo triste, emocionado Com o coração palpitando Pois a minha caminhada É viver sempre cantando Em todos os lugares que eu passo Tem coisas que vão ficando Amizades preciosas Meu coração vai levando Se eu chorar, o senhor não repara Que eu também sou ser humano É um homem de carne e osso Que está no meio desses panos Quando eu sair daqui Muitos vão ficar falando Alguns me dando elogio Alguns outros criticando Mas se a força de Santo Rei Continuar me abençoando Enquanto tiver comigo O bom Jesus soberano O senhor pode ter certeza Que eu volto aqui no outro ano Vai de novo, saponeiro E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto